TV Divirta-se aqui no Festival Zepelin, estamos com a banda Selvagens à Procura da Lei. Antes era Selvagens à Procura da Lei, agora são Selvagens, né? Agora que vocês estão famosos, super queridos e estão nesse festival bacana. Tudo bom, pessoal? Beleza! Como é estar participando desse festival de música pop muito bacana, com artistas como Luisa Sons, Alceu Valença? Como está sendo a interação aqui com os outros artistas do festival? Muito interado, a gente participa de alguns festivais pelo Brasil, e a gente acaba que encontra alguns artistas assim, em algumas cidades. Poder estar tendo esse momento aqui na nossa cidade, em Fortaleza, é muito especial, é massa. A gente sente qual a recepção que outros artistas de outras cidades têm aqui na nossa cidade. Então, para a gente é muito irado, né? E o show foi sucesso. Gente, eles conhecem todas as músicas do Selvagens. Vou falar aqui com o Gabriel Aragão, que é um cara que também tem um trabalho solo, além do Selvagens. Gabriel, vocês surgiram com a banda quanto tempo existe? Vocês imaginavam esse sucesso todo sair do Ceará? Faz tempo que a gente disse que tem 10 anos de banda, né? É, tem mais, né? É porque a gente fez 10 anos, não tinha pandemia fazer show de 10 anos, mas a gente continua dizendo que tem 10 anos. A gente vai pular de 10 para 20. Ah, é? E você, agora, fala um pouquinho dessa música do Selvagens. Por que vocês acham que todos os fãs aqui do Ceará sabem todas as letras? E quais as influências da banda? Quem vocês mais admiram? E tem a referência, né, de vocês. Quem vocês acham como referência da banda? Tem muita gente que faz referência para a gente. É difícil porque cada um escuta uma parada diferente ao mesmo tempo do que o outro está escutando. Tipo o quê? O nosso jeito de banda depende muito do disco que a gente está trabalhando. O comunicão falou, todo mundo tem as suas referências, mas cada disco tem uma energia muito própria. A gente estava ouvindo coisas diferentes. Falando muito rápido. Primeiro, a gente moleque ouvindo muito indie rock. E o segundo, a gente começou a ouvir umas coisas meio anos 70, tanto do Brasil quanto de fora. A gente acha que cada um vai escutando uma coisa mesmo. Fica pegando referência aí. É, a gente tem que ver com referência aqui do escutado. E aí a gente acaba se somando muito. Mas o que eu acho que é mais legal, além de Fortaleza, assim, mas onde a gente do Selvagem chega, né? Tem um público que se amar e eles se identificam com as nossas letras. Eles vivenciam isso também. Então a música acaba deixando de ser nossa para ser de todos, né? É verdade. Parabéns, Selvagens, a procura da lei aqui no Festival Zepelin. Obrigado, pessoal! Tchau! Tchau!